Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo o Thiago Peixoto, que é CEO de um escritório de advocacia e especialista em cidadania italiana. Vai tirar um monte de dúvida que eu tenho aqui, porque eu já arrumou uns pau lá em casa, com a minha mulher, meu filho, ela fala que as crianças têm cidadania, eu falo que não tem, porque meu primo tirou de outro jeito, então eu te trouxe aqui porque eu tenho dúvidas e eu quero esfregar na cara de uma... Mentira! Eu tenho dúvidas e eu sei que muita gente tem essa dúvida, e a gente conversando previamente, você falou que aqui é um polo de imigração e imigrantes italianos. Então vamos lá, cara, obrigado por você ter vindo aí, para ter esse papo comigo, tirar e esclarecer as dúvidas da galera. Me diz, especialista, por que você se tornou um especialista em cidadania italiana? Tá. Primeiramente, é um prazer estar participando do Curitiba Podcast, muito obrigado pelo convite, Daniel. Obrigado, obrigado. Gostei muito da estrutura, muito bacana. Ah, a gente é top, a gente é incrível. Com certeza. Com certeza. E Daniel, realmente, a imigração italiana tem muito a ver com o Sul e com todo o Brasil. O Sul, ele pega um pouquinho mais forte, porque a colônia italiana se instalou mais em São Paulo. De São Paulo veio para o Sul, em Curitiba, veio para o estado do Paraná, bem dizer, veio para o estado do Rio Grande do Sul e se instalou muito forte aqui no Sul. Em todos os outros estados, tem sim essa pulverização de imigração, de colonização. Mas o mais forte é aqui no Sul. Entendi. E quando você começou a ser especialista, o porquê? Você foi tirar... Você me falou que não é advogado. Sim. Você é só o CEO do escritório, que é... Como é o nome? Magalhães? Magalhães Advocacia. Magalhães Advocacia. Você é o CEO do escritório. Sim. Esse escritório, ele só trata de cidadania ou não? É um escritório de advocacia comum e tem o setor de cidadania. Justamente. E você é o CEO do escritório como um todo ou só? Eu acredito que sim. Tá. Então vamos lá explicar. A minha trajetória na cidadania italiana, como especialista em cidadania, começou em outras consultorias que eu trabalhei. Tá. Não vou citá-las hoje no momento, porque é a nossa concorrente, porém, a gente cresceu, eu cresci pesquisando cada vez mais informações sobre o mercado, atendendo clientes, famílias, entendendo a fundo a história da migração italiana e de todos os trâmites do processo de reconhecimento. Você mirou nisso como um negócio? Como um foco. Tá. Foi como um negócio. Sim. Vou me especializar nisso. Não aconteceu meu escritório. Tentei viajar e acabei que eu passei. Não. Na verdade, aconteceu, Daniel, sem querer. Eu tava trabalhando em outra profissão e chegou um dono de uma consultoria imigratória daqui de Curitiba e falou, cara, você tem um potencial, você tem vocabulário legal, você não quer aprender realmente o que é o reconhecimento da cidadania, o que é a cidadania italiana e como funciona, porque eu queria você como funcionário. E assim eu fui aprendendo com esse dono dessa empresa, dessa consultoria. Você trabalha com cidadania italiana há quanto tempo? Há quatro anos e meio. Tá. A full diretão desde essa data que você começou. Justamente. Tá. Bom, agora vamos direto pros mitos, que a galera já tá aí o que que realmente é e o que realmente não é. Eu vou dar o exemplo aqui que eu brinquei no começo sobre lá a... Porque, por exemplo, meu pai é português. Sim. Então, eu não tirei. Eu vi no escritório relativamente baixo o valor. Né? E rápido. Sim. Inclusive. Mas é, tempo e objetivo, uma hora eu vou parar pra fazer isso. Mas a família... A família do lado... Isso é do lado do meu pai. É a família do lado da minha mãe italiana, tá? E meu primo, por exemplo. Eu tenho um primo que mora no Rio. E ele... A descendência dele tava na bisavó. Sei lá, tava longe. Sim. Tá? Só que, assim, o processo de cidadania dele demorou, mas muito, porque ele fez sozinho. E aí que tá. Onde entrou a confusão? Ele... Eu lembro... Acompanhei tudo, porque a gente é próximo. Apesar de ele morar, a gente fala sempre. Ele foi... Ele fez todo um processo aqui super de um ano, um bip cacetada. Teve que morar lá alojado num tipo de um... Como se fosse... Uma acomodação. Uma acomodação, tipo, por seis meses, porque eles iam lá validar se ele tava lá. Não me lembro exatamente o detalhe. Sei que, assim, foi... Foi um baita trampo pro cara tirar. E sofrido. Mas ele conseguiu, tá? Fez todos os meios, conseguiu. Foi super longo. E aí... A descendência da minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, tem também italiana. Aí ela falou... Ah, minha tia tirou não sei o quê. Mas o moleque já tem a cidadania. Eu falei... Eu acho que não tem, não. Porque se o Yuri, meu primo, teve que ficar lá morando, se lascou... Como é que tua tia... Ah, tem uns documentos aqui. Mas eu acho que você tem um papel. Você não tem um passaporte. Aonde é que tá o real aí? Tá. Vamos lá. Há vias pra ter o pleite da cidadania. Reconhecer a cidadania. Há vias pra se reconhecer esse processo. Ter esse processo. Tá. Tá. As vias são as seguintes. São duas vias administrativas. Uma feita pelo consulado, outra feita pelo comune italiano, que foi o que seu primo fez. Ele preparou as documentações aqui, retificou as documentações que houveram necessidade. E foi até o comune pra reconhecer essa cidadania. O que seria esse comune? O comune é como se fosse uma cidade. Aqui. Uma província e tem a comune, um lugarejo, um lugar pequeno, um estadozinho pequeno. Então, você vai até o comune, protocola o seu processo, paga as taxas pra se protocolar o processo e um oficial do comune vai analisar a sua genealogia. Vai ver se realmente o seu bisavô, o seu trisavô é italiano e não abriu mão da nacionalidade dele em prol da brasileira quando ele veio pra aqui, pro Brasil. Porque depois da proclamação da república, houveram muitas, como que eu posso dizer, o governo brasileiro forçou os italianos a abrir mão da nacionalidade em troca de terras, pra que ele viesse fazer agricultura, consolidar família e tudo mais. Devido a algumas séries de crises que teve na Itália. Natural. Precisou, fez. Precisou, fez. E como foi algo forçado, mesmo se naturalizando o brasileiro, hoje é uma dúvida muito grande dos demais descendentes de Italus brasileiros, é que meu andante causa, que é o italiano, ele abriu mão da nacionalidade. Perdi o direito, Tiago? Como que eu faço? Não, você não perdeu o direito. Tá, mas você tem o pai de alguém que não veio pra Itália? Você tem uma ascendência. Mas aí, qual é o limite? Só que nessa questão, nesse contexto, esse italiano, ele abriu mão, rompeu a linha ali, rompeu a transmissão, rompeu entre aspas, tá? Por quê? É isso que eu tava explicando. A questão da naturalização. O filho desse italiano que ele abriu mão da nacionalidade dele em prol da brasileira, o filho dele nasceu antes dessa renúncia. Ainda tem direito. Nasceu depois da renúncia. Perdeu o direito. Então, essa é a dúvida. Se naturalizou, perdi, Tiago? Não necessariamente. Cada caso é o caso. Que ano mais ou menos falou essa renúncia? Você sabe dizer? Não, a renúncia é quando o italiano vem pro Brasil e ele decide. Não, mas eu diria que a época que foi meio forçado, você sabe quando foi? Ah, em torno de 1890... Ah, então tá muita gente lascada aí. Tem, tem bastante, né? Então, tem esses percalços, esses obstáculos. Aí já era. Não tem como. Não, não tem como. Se o filho do italiano, ele nasceu após a renúncia dele, perdeu o direito. Se nasceu antes da renúncia do italiano, ainda tem o direito, tá? Porque ele conseguiu ainda transmitir a nacionalidade dele pro filho. E aí vai jogando, mesmo que seja 1800, vai jogando até hoje. Sim, não tem limite de gerações. Aí é essa busca que é o foda. Sim, que é o mais complicado. Porque tem árvores genealógicas que vão até tataravô, pentavô e assim por diante. Você tem que puxar um documento após o outro. Desde o requerente, desde o filho até o tataravô, certidão de nascimento, casamento, óbito. Tem que juntar tudo isso e preparar de acordo com a legislação italiana. Entendi. Tá. Ok. Então, o que ele fez é um tipo de processo. É um tipo de processo administrativo. Tá. O que ela... Os meus filhos têm esse documento. Eu falo, tá, mas isso é um documento. Ah, como se fosse uma certidão. Eu não entendi direito. Mas não... Eu olho aquilo e falo, acho que não tem nada aqui. Ah, porque pagou, foi uma grana, fez pro escritório de advocacia. Mas eu falei, cara, mas eu não... Cadê o passaporte? Cadê o documento, irmão? É, cadê o RG italiano? É isso que eu falo. Aí essa é a minha briga com eles. Ela falou, não tem. Eu acho que a sua tia fez o processo até uma parte e daqui pra frente tem que ser feito uma continuidade. Ou não. Ela tem razão. Ela fala, e não, isso é cidadania. Eu falo, não, não é. Olha, por partes ela tem razão. Tá. Se ela incluiu os menores dentro do processo dela, eles já são reconhecidos cidadão italiana. Porém, tem que tirar todas as documentações. Tem que alimentar um sistema chamado Idle Fastit. Ah, então, aquele papel ele já é realmente cidadão. Sim, não sei qual que é o papel agora, né? Mas pelo que você está me falando, Daniel, provavelmente ela reconheceu para os filhos da cidadania. Tem um reconhecimento. Sim. Tem esse reconhecimento. Então, ele realmente é cidadão. Sim. Então, por exemplo, mas aí se ele quiser ir para a Itália com aquele... Como é que faz? Ele vai ter que emitir as documentações. Passaporte, carta de identidade, que é o RG, o Codice Fiscale. Pode solicitar por aqui pelo consulado de Curitiba mesmo. Porque o consulado, ele é o representante do governo italiano. Então, cada consulado aqui no Brasil representa o governo italiano. Ela pode solicitar os documentos por aqui pelo Brasil. Entendi. É um pouco mais trucado, demorado, mas você pode solicitar sim, sem problema algum. Isso a pessoa pode fazer sozinha, sem açule de ninguém, por exemplo. Sim. Qual que é... Eu já vou... Eu quero entender também o papel do trabalho de vocês, tá? Sim. Qual é o... Você escuta muito isso, né? Ah, até o bisavô, até o tataravô. Não, é ilimitado. Qual é, de fato, a verdade dessa hierarquia? Tá. A cidadania italiana... Hierarquia, não. Hereditariedade. Hereditariedade. Vamos lá. A cidadania italiana, até o momento, não tem limite de geração. Provou que tem o pé lá? Provou que tem um tataratataravô italiano. Nesse momento, até agora, a gente consegue a cidadania italiana. A gente consegue entrar com o processo de cidadania. Se for tataratatio. Pode entrar. Se tiver um risco de DNA... Italiano, você ainda tem a chance de reconhecer a cidadania. Claro, tudo depende dos documentos, depende da carta de não-renúncia, da renúncia ou não do italiano, do nascimento do filho do italiano. Quando que o italiano veio? Tem N fatores que podem implicar um pouco, trocar um pouco esse reconhecimento. Entendi. Mas ainda tem o direito. Pode ser tataravô, ainda nesse momento tem o direito. Eu entrei em contato com o escritório que vocês, pelo jeito, só fazem italiana. Só italiana. No momento, sim. Tá. Eu entrei em contato com um aqui de Curitiba que só fazia portuguesa, por exemplo. O valor ok. E o processo é muito rápido. Tipo, ela falou, quando eu falei, meu pai ainda é vivo, não sei o quê, não, ele mora aqui, mas não se nacionalizou. Ela falou, ah, isso aí é dois meses que você está com a cidadania. Tá. Dois meses, eu conheço um pouco da portuguesa. Tá. Dois meses é um tempo muito rápido. Tá. Ela falou de dois a seis, mas ela falou que... Seis meses, sim. Ah, tá. Seis meses, ok. É um período que é válido. Falar que você vai ter o reconhecimento da cidadania portuguesa. Mas dois meses, não. É muito rápido. Para todo o trâmite. Você tem que ir na conservatória, solicitar o documento inteiro teouco, cópia repográfica, preparar toda a documentação, preparar todo o seu processo para daí, sim, protocolar esse processo lá na conservatória. Tá, mas, por exemplo, o que eu vi nessa empresa? Eu ia perguntar se a tua faz isso. Eles tinham um escritório aqui e um no Portugal. Sim. Então, eu acho que o processo é mais rápido porque eles têm duas localizações. Vocês têm isso também? Nós temos parceria com genealogistas e advogados italianos. Tá, ok. Então, é como se fosse um braço, um tentáculo lá. Tá, beleza. Que acelera o processo. Sim. Tá. Ok. Então, você já me respondeu uma pergunta. Contratando serviços do teu escritório, seis meses, mas isso depende de cada caso ou é o máximo? Tá, depende. Porque, assim, a cidadania portuguesa é totalmente diferente da cidadania italiana. A portuguesa, ela tem, sim, limite de geração. Se for um trisavô, o seu português, você já não consegue mais reconhecer a sua cidadania. Ah, entendi. Tá? É, porque, tecnicamente, o Brasil foi colonizado, o Portugal. Pois é. Aí não ia rolar, né? Até tem uma diplomacia entre o Brasil e o Portugal e tudo mais. Você pode ir tranquilamente para Portugal e o português também pode vir aqui e ficar tranquilamente. Tem uma certa diplomacia. Tá. Mas a cidadania em si tem esse limite de geração. Os documentos, o número de documentos da cidadania portuguesa é muito menor do que a cidadania italiana. Por quê? Porque é do avô ou do bisavô. Você vai ter dois, três documentos, no máximo. É certidão de nascimento do avô, certidão de casamento do avô, certidão de nascimento do pai, casamento do pai, quatro e mais a sua certidão de nascimento. Mas, primeiro, quem tem que reconhecer na portuguesa? O seu pai tem que reconhecer a cidadania portuguesa para daí sim o Daniel entrar com o processo de cidadania. Ou então o Daniel pula uma geração e reconhece como naturalização, não cidadania. Então tem alguns pontos ali na portuguesa. Qualquer diferença. Agora buguei. A cidadania é um direito de sangue que você tem, que é por forma originária. Então, primeiro, o seu bisavô é português. O seu avô vai reconhecer, perfeito. Vai passar para você de forma originária, de pai para filho. É isso que significa originária. Se você pular uma geração, você não vai ser filho de português. Você vai se naturalizar português. Porque o seu bisavô é português e você pode pular uma geração na cidadania portuguesa. Entendi. Conseguiu entender? Mas qual a diferença na prática de naturalização? Olha, na prática é só o preconceito. Você vai lá para fora e o pessoal, não, peraí. Você é cidadão ou você é naturalizado? Não, eu sou cidadão italiano, reconheci minha cidadania de forma originária e os sanguinhos, direito de sangue, tudo certinho. Não, eu sou natural, sou naturalizado. Ou para ser naturalizado? Já não é original. Já não é o original. Rola um preconceito, tá? Exatamente, sabe? E essa comparação entre cidadania portuguesa e italiana e número de documentos é enorme. Porque a gente pode iniciar um processo de cidadania, como algumas famílias grandes que nosso escritório tem, entre 25 pessoas dentro de um processo, é nascimento, casamento e óbito de cada óbito. Quando houver um avô, um bisavô, um pai falecido, uma mãe falecida. O número de documentos é infinitamente maior. Eu estou com uma família aqui, recente, com 80 documentos que tem que ser preparados. E o custo disso aumenta e o tempo também? O tempo não necessariamente porque nós temos um setor back-office que é bem especializado nessa preparação de documento e faz tudo para o cliente. Mas nesse caso que é gigantesco, qual é o tempo máximo para a pessoa testar a cidadania? Estimamos um prazo de 4 a 6 meses para preparar toda essa documentação. Inclusive buscar a documentação do italiano, preparar ela lá na Itália e trazer aqui para o Brasil, compor a pasta nível Brasil. Tornar apta ao processo. Entendi. 4 a 6 meses a gente já consegue finalizar essa pasta. Entendi. Quais são... Agora, a gente já explicou um pouquinho da portuguesa. Quais as vantagens da cidadania italiana lá na Itália? Ou... Pensei que tá. Eu tenho uma outra pergunta depois. Hoje eu vou fazer agora para não esquecer. Perfeito. Qual é a vantagem também? Óbvio que tem vantagem, mas quais exatamente são de ter a cidadania italiana? E qual é... Porque assim, o que eu entendo é que está na União Europeia, né? Sim. Está naquele... Então o passaporte é meio que tudo igual, é tudo vermelhinho, né? Sim. Tipo é da... Meio vinho, né? Meio vinho. Então você pode circular em todos os países. Sim. Né? É devido a esse acesso, Daniel, bem frisado por você, um dos pontos que você já tocou é a acessibilidade a todos os países da Europa e fora também. Exatamente. Você é bem recebido, né? Sim, devido à diplomacia da Itália com o restante do mundo, né? É, exatamente. Meu pai, quando eu ia para os Estados Unidos daqui, como meu pai não se naturalizou, ele falou... E ia com os brasileiros, ele falou... Meu, passava batido na imigração sem... Em dois minutos, estava pisando na rua americana. Os brasileiros... Demoravam. Demoravam para entrar, bicho. Sim. E no aeroporto... Nos aeroportos, melhor dizendo, isso acontece muito, Daniel. Você vê uma fila enorme ao brasileiro. Você vê uma fila bem pequenininha, europeu. É. Você com o passaporte vermelhinho, você fura a fila. Você fura a fila, cara. Fora que não precisa de visto, né? Visto também. A questão dos Estados Unidos. Você reconheceu a cidadania italiana. Perfeito. Você não precisa passar por todo aquele processo que o brasileiro passa, de entrevistas, isso e aquilo. Você somente preenchendo o formulário online, você já consegue acessar os Estados Unidos devido ao seu reconhecimento europeu, ao seu reconhecimento da sua cidadania italiana. Então, esse acesso a 189 países, entre eles, os países dentro da Europa e fora também, cara, incrível, né? Esse poder de ir e vir. Vou te fazer uma pergunta. Pois é. Tirei meu passaporte nacional. Fui lá tirar um vistinho para ir para a Disney. Negado o meu visto. Aí você fala, puta, isso deve ser uma pergunta que deve ter bastante. Negou o visto. Aí eu falo, beleza, tenho descendência, vou lá procurar o Tiago para tirar o passaporte italiano e aí automaticamente anula-se e é beleza. O Estados Unidos vai me receber bem ou não? Você já está marcado, acabou para você. Você vai receber bem. Vai te receber bem. Com certeza. Você não fica marcado. Não fica. Ah, entendi. Devido à diplomacia da Itália com o restante do mundo mesmo. Quando você reconhece a cidadania europeia, a cidadania italiana, muda a sua vida. Muda a sua vida, a qualidade de vida. Tudo. Muda praticamente tudo. As pessoas que mais procuram você é para ir para outros países ou para a própria Itália? Olha, tem muitas famílias que me procuram para morar na Irlanda, principalmente jovens, para estudar, para a França e para Londres também, que é na Inglaterra. Londres já é uma situação um pouquinho mais peculiar, mais difícil. Por quê? Ela não está nesse ciclo, né? É. Ela não está dentro desse grupo. Da União Europeia. Já tem uma cidadania própria para ela. A cidadania é do Reino Unido. Mas você também não é mal visto, né? Não, com certeza não. Você tem acesso, você não pode morar. Ah, se morar é legal. É, você não pode. Você tem que passar um período, que é o período do Brexit, para daí você ter um pouco mais de facilidade, depois do reconhecimento da cidadania, você pleitear a cidadania do Reino Unido. É uma possibilidade muito grande. Três meses, sai, volta. É esse esquema? É. Ah, entendi. Então, você tem uma certa facilidade para reconhecer a cidadania do Reino Unido. Muito cliente faz isso, porque quer ir para Londres. Tá. Bastante. Quais as dúvidas mais frequentes que a galera tem, além das que eu tive aqui, sobre cidadania? É, Thiago, não tenho sobrenome italiano. Eu consigo reconhecer a minha cidadania? Olha, com certeza consegue, porque o processo de cidadania italiana é por sangue. É you sangue, direito de sangue. Ah, mas eu sou o Thiago Peixoto. Peixoto é português, mas na minha genealogia, na cronologia da minha família, tem um italiano, um trisavô italiano. Eu não consigo? Consigo, sim. Ah, mas é tipo DNA? É. Você faz exame de sangue? Não, não exame de sangue. Eu digo que... Mas você tem que provar que... Você tem que provar através dos documentos que você tem uma certa... É porque a mãe é italiano, o pai não pegou o sobrenome, mas você está lá. Sim. Ah, tá. Mas e se for adotado? Adotado também pode reconhecer a cidadania. Só que tem alguns pontos ali na adoção. Ah, vamos pegar. Primeiro, o menor de idade, quando ele é adotado como menor de idade, não tem prazo para reconhecimento da cidadania, desde que dentro do processo esteja todo o processo de adoção já traduzido e apostilado. E não tem problema nenhum. O pai dele, adotivo, o pai do coração, né, que transmitiu esse direito ao filho adotivo é tranquilo de passar essa descendência sem nenhum problema. Já enquanto maior de idade, aí tem alguns pontos que a gente precisa frisar. Quando adotado maior de idade, tem um prazo máximo de dois anos para reconhecer. Não reconheceu nesse período de dois anos, perdeu o direito. Entendi. Entendi. Para não ficar aquela questão de oba-oba, pode a qualquer momento. Entendi. Mas para quem é filho não tem limite. Não, para quem é filho não tem limite. Mas tem essa questão de idade, tá? Enquanto filhos menores, não tem custos processuais porque o menor não se representa civilmente, e sim o genitor dele que o representa, né? Quando maior de idade quer reconhecer na maioridade, ele vai ter esse filho, ele vai ter que entrar com um novo processo de reconhecimento. No nome dele. Juntar a documentação e entrar com o nome dele. Tá. Outras dúvidas que as pessoas têm. Você falou uma do sobrenome, tem mais? Tiago, eu quero entrar em um processo e incluir mais pessoas dentro dele para reconhecer. É possível? Claro que é possível. O processo é único, é um processo só, mas você pode unir, a Magalhães Advocacia trabalha com esse número, de até 25 pessoas dentro do processo. Mais do que isso, nós não trabalhamos. Tá. Devido a juízes já reclamarem, já em banca, que opa, peraí, que oba, oba, voltou a grande naturalização, então? Ah, não, não. É totalmente plausível. É, então a gente trabalha com esse número X de requerentes dentro do processo, tá? Tá. Eu até, outra dúvida, Daniel, você me perguntou, se clientes ainda me perguntam sobre qual a maior dúvida, né? Outra dúvida, além do processo judicial, quais outras opções que eu tenho e quando que eu sei que eu tenho essa opção, tá? Essa parte é bem complicada. A gente precisa analisar toda a árvore genealógica da pessoa e ver se tem alguma restrição, algum obstáculo na árvore, né? Uma restrição de reconhecimento da cidadania é a Constituição de 1948, italiana, que não dava o direito à mulher transmitir essa nacionalidade aos filhos. Ou seja, a primeira mulher da linha de transmissão originou um filho, teve um filho. Esse filho nasceu antes de 1948. Essa pessoa, esse grupo familiar, esse núcleo familiar, ele não pode entrar com processo administrativo, somente por vias judiciais contra a lei materna de 1948. A motivação do processo desse núcleo familiar é a linha materna, não podendo ir nem pelo consulado e nem indo até Itália reconhecendo lá. Então, a gente já volta um pouquinho na nossa conversa e vê que o seu primo, ele reconheceu como uma linha paterna, sem quebra, sem restrições. Tá? A gente definindo uma árvore, uma linha paterna, não tendo restrições, aí sim, aí a pessoa pode optar por qual via seguir. Se é pelo consulado, se é via comuna ou se é pela via judicial. Mas, antes de tudo, precisamos escrever a pessoa na fila consular para ter uma motivação contra a demora das filas. Não dá para ir direto na via judicial. Tem que ter uma motivação de processo. Entendi. Como todos os consulados não conseguem atender a lei italiana, que é de 720 dias, o período para deferimento de um processo de reconhecimento, a gente já sabe, escreveu na fila, entrou com processo contra a demora das filas consuladas. Sem problema nenhum. Já tem a motivação do processo. Então, a gente já consegue. Escreve na fila e entra com processo judicial. Então, você tem poder de escolha, sim. Tem muito mito isso na internet. Olha, você só pode fazer por via administrativa e acaba frustrando muitos requerentes. Principalmente de São Paulo ou Rio de Janeiro, que tem uma fila enorme. 10, 15 anos, 20 anos de espera para levar o documento. Os documentos dos transmissores para poder reconhecer a cidadania. E acaba frustrando. Nem sei se esse ano que vem eu vou estar vivo. Daqui a 15 anos. Então, você desencana, né? Sabe? E assim, pelas vias... Ah, não quero ir para um escritório, eu quero fazer meio sozinho, que foi o que meu primo fez. Não me lembro quanto tempo leva em média. Claro que tem caso a caso. Então, assim, na média. Porque, assim, eu acho que... Eu vou fazer uma observação, não puxando sardinha, porque eu sou um cara muito prático. É... Porque, assim, o cara leva... Vou supor, se o cara levar dois anos para fazer na raça, no fim ele gastou mais, talvez até mais que se contratar advogado em um escritório especializado. Eu não sei qual é o valor do teu. Eu sei o do de portuguesa. No meu caso, lá, eu achei bem acessível, assim. Bem acessível, bem prático. Nossa, me dá teu RG aqui e resolve, entendeu? Quanto é a média que a pessoa leva fazendo isso sozinho para a cidadania italiana? É, como você mesmo falou, Daniel, depende de alguns fatores, principalmente de documento. Mas seja bem sincero, não puxa sardinha para o teu lado, não. Não, sim, com certeza. Então, vê os haters aqui que falam, esse cara mentiu, eu tirei em dois meses, entendeu? Não, sim, a questão da preparação da documentação depende muito do documento. Às vezes tem uma variança muito grande do sobrenome. É a média, a média, a média. E aí a pessoa precisa retificar a documentação para levar no comune, senão o comune não aceita, a pessoa vai e se ferrou. Vai ter que voltar e preparar toda a documentação, porque não foi preparada de acordo. Sim. Tá? Uma média, a pessoa que já entende do processo. A pessoa que fala, Thiago, eu entendo tudo, sei que é interteu, tradução, apostilamento, apostilamento em aia, isso, isso, aquilo, outro, carta de não renúncia. Já sei tudo. Acredito que uma pessoa preparada em torno de, preparando a documentação em cinco meses, indo para a Itália, mais uns quatro meses, uns nove meses a pessoa consegue reconhecer a cidadania italiana dela. A pessoa muito bem preparada para o processo. Sim, bem preparada. Bem preparada, ela sabe de todos os pontos. Tá, mas aí ela tem que ir lá fazer o comune, tem que ir até a Itália, pagar para morar. Porque não foi barato o que o meu primo fez. Mas eu não sei qual, aí que está a minha maior dúvida. Por que ele escolheu isso? Porque ele não tem problema de grana. E ele já tinha o objetivo de morar lá, né? Mas ele fez lá, ficou na comuna, voltou para o Brasil depois e foi de vez. Para a Itália, ficou lá na Itália um tempo. Ele é rancheiro, trabalhou em fazenda de plantação de canábis. É um bom barato que lá é legalizado, né? Lá é um negócio normal, assim. Tipo, é aquele plantar alface. E óleo de canab... Ah, não entendo. Aí, cara, eu não sei se... Por que que ele escolheu esse caminho, entendeu? Simples. Agilidade. É a via mais rápida para se reconhecer cidadania. Ah, é o mais rápido. Porém, o valor de investimento é o maior. Devido ao bilhete aéreo, acomodação, alimentação, documentação, preparar toda a documentação. Não sei se ele contratou um assessor para ir junto com ele levar... Mostrar o caminho das pedras, né? Acho que não. Você tem que ir para... Não, foi sozinho? Foi na raça. Foi na raça, o bicho é maluco. Então, com certeza é agilidade. Com certeza. Porque a pessoa bem preparada, você lembra que eu falei, já estando lá quatro meses, é o tempo máximo para a pessoa reconhecer a cidadania dela? Fez o caminho. Foi o que ele fez. Preparou a documentação aqui, deixou tudo certinho, retificou o que tinha que retificar, foi para lá, já deu entrada no comune, comprovou residência. Você lembra que você ainda falou... É, aquele que ele mora no buraco. Você tem que ficar ali naquele lugar enquanto... Ele me ligava, pô, cara, que eu não posso nem sair daqui, é um inferno, cara. Posso sair, não posso perder, porque eles vêm de surpresa. É, o Vigili, se chama Vigili, é como se fosse um guardinha que foi... Opa, peraí, o Daniel está aqui, essa acomodação bate com todas as exigências do processo? Sim. Cadê o Daniel? O Daniel está por aí? Tá. O Daniel está aqui, comprovou a residência. Aí sim, ele pode ir ao de redor. Sim. Não pode ir para muito longe. Não, então, acho que são três visitas, não é? Como é que é? Sim, em torno de três. Mas hoje em dia, duas visitas... É, aí ele ficou, tipo, uns três meses nesse... Ele falou, cara, isso é uma prisão, não posso sair? Aí ele podia sair quando o cara passava, que ele sabia que tinha um tempo, aí ele conseguia dar uma escapada. Mas, tipo, isso mesmo, na borda, era, tipo, uma prisão. Sim. E ele falou, meu, o valor já me mostrava a foto, assim... Complicado. Falei, brother, eu não teria nem a pau esse teu pique. É, tem que pesquisar bastante. Por exemplo, o nosso escritório tem... Tem alojações, tem esse esquema com lugar legal. Sim, nós temos assessores em Luca, em Pisa, com acomodações boas. Porém, como é uma localidade rica, o valor é um pouquinho maior. Mas, para quem quer comodidade, a pessoa clara também. Meu primo, esse meu primo, depois eu vou mandar esse episódio para ele, meu primo não é um cara com problema financeiro, pelo contrário, boa família, financeiramente. Só que ele é o seguinte, ele foi criado no meio do mato. Ele é muito no meio do mato, você entendeu? Não que ele seja chucro, mas... Sim, eu entendo. Mas ele é roots total, cara. Ele, cara, dá pra ver. Ele não tem problema, vamos lá. Ele não tá nem aí, cara. Se ele tiver que dormir, encostar, dormir debaixo, você vai me dar e dorme. Tá nem... Conforto. Cara, o cara pega. Ele é rancheiro brabo, assim, ó. Ele gosta de lama, de... Raiz, né? Raiz. Ele é brabo, entendeu? E aí ele, meu, o cara, assim, uma vez eu fiquei com medo, eu tava lá no sítio dele, que ele mora num sítio. Cara, ele entrou, tem um rio e tinha aquela barranca de mato, assim. Eu não... Meu, com aquelas roupas de pegar abelha, eu não entraria naquele mato. O cara descalço de short, só de short, descalço de short, sem nada, sem camisa. Foi, esse cara é louco. E ele começou a demorar, eu falei, puta, aí eu fui no pai dele, pô, mano, uma cobra picou, ele morreu lá. Meu Deus. Voltou e ele ficou tirando, que nada, pega na mão. Bicho, o Hudson, então assim, ele não se importou de ficar... Sim. Nesse... Nessa acomodação. Mas na minha cabeça, olha como que é, eu achei que era tipo isso pra todo mundo. Não. Você tem esses valores. Você tem opções lá na Itália, né? Você tem a opção de dividir quartos com outros requerentes e outras famílias. Beijo no coração, primo, tô com saudade de você. Com outras famílias, né? É um quarto compartilhado. Você vai estar com outros brasileiros lá tranquilamente, né? Ou então aquela pessoa um pouco mais reservada. Não, Tiago, eu quero um lugar só pra mim, um quarto só pra mim, quero ficar mais tranquilo. Tem essa possibilidade. Porém, vai de valores, né? Primo, se você tiver, você vai ver porque eu vou te mandar o vídeo. Manda aqui na descrição aqui os perrengues mais ruins que você passou nesse processo que a gente tá conversando, principalmente nesses alojamentos. Que aí ele vai ver qual foi a galera também vai ver. Falando em Itália, você deve conhecer a Itália. Você vai frequentemente pra lá? Olha, eu fui duas vezes a Itália. Pretendo ainda ir no final desse ano também, me atualizar com mais algumas coisas do processo. Porque tá vindo aí... Teve algumas modificações por causa da... Teve modificações por causa da pandemia ou não? Continue tacto. Se diz quanto à demanda? Não. Demanda com certeza deve ter... Sim, aumentou. Aumentou muito. Eu quero entender se teve alguma mudança de lei após a pandemia. Provavelmente deve estar mais demorado, ok. Mas se teve alguma mudança de lei depois da pandemia? Não teve nada. Depois da pandemia houve uma reforma civil na lei da cidadania. Ah, bom saber. Agora até eu fiquei orgulhoso da minha pergunta. Que a partir de julho, né, começa a descentralizar o poder do Tribunal de Roma para os tribunais regionais. Então, o que o Tribunal de Roma era o único competente em analisar todos os processos de reconhecimento, a partir de julho já não vai ser mais. Todos os tribunais... Ah, então vai acelerar o processo. Vai acelerar. Essa é a proposta da reforma. Mas tudo que é novo demora um tempo para engrenar. Então, não vai ser tão rápido. Essa é a minha opinião. Tem outras pessoas que têm opinião adversa também. Entendi. Opa, peraí, é novo, vai ser mais rápido, vai acelerar, vai descentralizar o poder, vai dividir os processos e assim vai ser mais rápido? Na minha opinião, não. Porque os juízes dos outros tribunais regionais, eles não têm a expertise de se analisar um processo de reconhecimento da cidadania. Porque era centralizado aos juízes do Tribunal de Roma e não dos outros tribunais. Então, eles vão ter que ainda entender como funciona essa ótica para daí sim poder maturar essa ideia e definir um processo mais rapidamente e assim trazer agilidade. Tá. Eu perguntei se você foi à Itália, se você foi duas vezes, então, se você foi mais para estudo. Eu vou fazer uma pergunta que você deve, por mais de não estar indo tanto lá, você deve saber, por conviver diariamente com a rotina Itália-Brasil. Para quem quer hoje, está vendo a gente aqui, quem quer ir, ah, eu quero tirar a cidadania porque eu quero morar na Itália. Qual é o lugar, mas eu não sei o melhor lugar para morar. Qual é o hoje na Itália, o melhor lugar para se viver dentro do país? Sendo brasileiro, toscano. Sendo brasileiro, toscano. Tenho sombra de dúvidas. Por quê? Comida, pessoal, é muito mais acessível. A música brasileira é muito bem vista. Gés brasileiro é muito forte. E é tipo Miami, tem muito brasileiro lá. Bastante. É uma imigração de brasileiro muito forte. Ah, é? Lá tem muito brasileiro. E é muito tranquilo. É? Tôscano, meu Deus do céu. Tá, e onde você não indicaria? Olha, eu... É difícil falar. Tá, não é assim, né, não. Então, vamos fazer assim. Não é que eu não indicaria. Pense bem. O Pense Bem, pra mim, é... Trento Alto Ad. Pra mim é um pouquinho mais complicado. É o norte da Itália, ali perto do... Porque é os mapeosos. Não, porque a história deles é um pouquinho mais complicada. O Trentino, por exemplo, hoje, tá dentro da Itália, tá dentro da península, né? Mas ele já não tem mais o direito de reconhecer a cidadania dele. Tá na Itália. Ah, entendi. Porque a Áustria dominou aquele território e teve vários embates com a Sarténia, Piemonte e tudo mais. E não conseguiram trazer eles pra unificação da Itália. Entendi. Em 1861, que começou e consolidou em 1870. Fê. Aí, você... Tendo... Vocês fazem também a volta, italianos, que vêm pra Brasil? Não, vocês só fazem Brasil... Brasil e Itália. Brasil e Itália. Brasil e Itália. Beleza. O italiano... Como é que é o inverso, você sabe? Fiquei curioso agora. O italiano, quando vem aqui pro Brasil, quais são a... Ele pode morar, ele não pode? Qual que é a força do passaporte italiano, o oposto? Você sabe me responder? É curiosidade total. Essa eu não sei responder com precisão. Mas até onde tenho de informação, o italiano tem acessibilidade ao Brasil, né? Mas ele não pode morar enquanto ele não adquirir a nacionalidade também. Por quê? O Brasil aceita a dupla nacionalidade, assim como a Itália também aceita a dupla nacionalidade. Então, você pode ser brasileiro e italiano. Você pode ser brasileiro, português e italiano. Multinacionalidades. Então, acessibilidade tem. Já o poder de moradia, legalização no território, acredito eu, por não ter mais informações, acredito que tem que passar por um processo de reconhecimento. Tá. De naturalização. Uma dúvida também. Ah, quero tirar... Antes de... Vou tirar o passaporte italiano, o passaporte nacional italiano lá com o escritório de vocês. Sim. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Eu tenho que fazer um preparatório? Eu tenho que ter uma documentação? Eu tenho que... Qual que é o primeiro passo de quem vai contratar? Não o cara que vai tirar na raça. O cara que vai contratar. Porque assim, o cara vai te ligar. Ah, beleza. Quanto custa não sei o quê. Aí você vai falar pro caralho. Já previdencia isso e isso. Qual o primeiro... De repente o cara já faz isso quando entra em contato com você. Já tá com isso resolvido. Tem uma... Maravilha. Preparação. O que que eu exijo do meu cliente? Que o cliente, ele pelo menos, ele saiba quem é o italiano dele. Quem que é o seu italiano? Seu bisavô? Seu trisavô? Ah, Thiago. É meu bisavô. Quais os documentos que eu tenho que entregar pra você? Que eu tenho que correr atrás? No nosso escritório, você não precisa correr atrás de nada. Tá. Tá? Nós temos um sistema... Um setor back-office que ele corre atrás. Corre atrás mesmo, Thiago. Solicita a documentação. Emite. Traduz. Apostila. Tudo. Corre atrás de tudo. Não tem um dor de cabeça, não. Nosso setor, ele vai atrás pra você. Tá? Porque a comunicação entre pessoa física e cartório é muito complicada. A gente sabe disso. O cartório demora pra responder. Às vezes demora 90 dias pra entregar uma documentação. Às vezes não te atende, não responde o e-mail. E como a gente tem uma certa frequência de demanda de processo, o cartório já é mais rápido. Por quê? A Magalhães Advocacia já entrega número X de famílias pra mim. Né? De preparação de documentos. Solicita o interior teor pra mim. Então, vou atender uma Magalhães antes. E deixa a pessoa física lá atrás. Não responde e-mail. Demora pra entregar. É mais complicado. Já com a pessoa jurídica. Comprei mais rápido. Entendi. Então, a gente prepara toda a documentação pra pessoa. Tá. Aí, vamos agora fazer o oposto. O cara não tem nem noção. O cara, a minha prima me falou que eu tenho. Então, eu posso também entrar em contato com vocês pra falar... Caça aí? Sim. Ah, ok. Pode falar assim, ó. A bola. Passei a bola pra você, Tiago. E aí? Se vira, cara. Falaram pra mim que eu tenho italiano e eu... Então, vocês fazem esse tipo de serviço. Sim, com certeza. Temos a pesquisa genealógica. Montamos a sua árvore genealógica também. Mas, assim, deve ser um outro tipo de serviço meio paralelo, né? É. É tipo de base. Sim. É justamente. Não tenho a certeza do italiano. Tiago, como que a gente faz? Não tem problema. A gente vai montar a sua genealogia, vai preparar os seus documentos e vai ir até a origem de uma determinada nacionalidade. Se for italiano, é perfeito. A gente prepara toda a... Cara, qual foi o mais longe de heretariedade que vocês foram? Em quanto... Tipo, quantos anos? Tatar avô foi em 1801. Bastante. Vocês fazem toda a árvore? Tudo, tudo, tudo. Eu quero ficar sabendo quem é. Sim. Opa, seu italiano, o nome inteiro do seu italiano, qual província, qual comune, quem que ele casou, tudo, quantos filhos ele teve. Caramba, que irado. Vamos a fundo. Tem um sobrenome que é bem fácil, por exemplo, ah, se o cara tem sobrenome, é certeza que vai achar alguém. Não necessariamente. Ah, é? Pode ser que esse sobrenome, ele veio de um casamento. Ele pegou esse sobrenome. Ah, ok. Ele não tem ascendência italiana. É devido a um casamento com essa pessoa que tinha ascendência italiana. Então, por isso que a gente volta naquela pergunta. Tiago, eu preciso ter sobrenome italiano? Não precisa. Você precisa ter ascendência italiana. Você precisa ter o DNA italiano. Aí tudo bem. O que agora ficou uma moda, agora deu uma acalmada, mas eu vi muito isso, eu achei muito curioso. O que eu até queria aí ver, mas era caríssimo. Que você manda seu DNA para uma empresa e eles fazem toda a tua árvore genealógica e descobre até, sei lá. Caramba, eu não sabia disso. Tem, tem isso. É uma empresa, e é bem séria, é bem séria, porque é meio caro. É uma coisa que você tem que fazer assim, estou com o dinheiro sobrando, entendeu? E aí você paga, eles te mandam um kitzinho de coleta, você tira teu DNA lá com o algodãozinho, manda para eles, eles, através do seu DNA, eles levantam a tudo. Como se fosse um FBI, né? Um FBI, cara. Tem essa empresa, não sei o nome agora, mas aí, como você não conhece, mas eu ia perguntar se esse tipo de serviço, o cara vem com isso, auxiliaria, por exemplo. Sim, com certeza. Qualquer tipo de informação a mais, extra, é bem-vinda. Acelera muito o processo, porque tem cliente que... E é válido, por exemplo. Sim, com certeza. É válido, porque é uma empresa séria, o cara fez, está aqui, olha, isso aqui é o meu DNA. Sim. Vocês vão fazer um tipo de comprovação, e aí o cara já acelera bastante o processo. Sim, pô, já tem o norte, já sabe onde que está o italiano, já tem a origem. Já sabe onde buscar. O raio de alcance faz assim, ó. Já sabemos que está na Sardinha, está na Comuna e tal. Entendi. Bem mais rápido. Quanto mais informação, melhor. Tem consultorias que falam, olha, eu preciso que você traga os documentos, pelo menos, em breve relato para a gente. O breve relato é aquela documentação que a gente recebe de primeira mão, né? É uma informação sucinta daquele momento, do nascimento, casamento ou óbito, de determinada pessoa. Não precisa disso, igual eu te falei. Tiago, eu sei que tem um italiano. Você monta a minha árvore genealógica só para comprovar? Não, monto. Comprovou. Você prepara toda a documentação para o processo de reconhecimento? Sim. Não precisa você correr atrás de cartório, pedir um breve relato para daí, o escritório pedir um inteiro teor. Não precisa, você está gastando dinheiro. Indo mais para o final do nosso papo, eu tenho uma das últimas perguntas sobre... O cara tirou a cidadania, eu acho que é uma pergunta, pode ser uma... a minha pergunta pode ser extremamente legal ou muito idiota. Você que vai me responder. Vamos lá. O cara tirou a cidadania e a gente tem leis e costumes aqui. E o cara acostumadão. 40 anos aqui, aí o cara pá, pá, caiu com a cidadania italiana. O cara fez merda. Fez cagada lá na Itália. Não estou dizendo isso, só um bando. Ele já é reconhecido. Já é reconhecido. Com o documento, chegou lá, cidadãozão. Mas chegou lá, fez alguma besteira... Vou falar de besteirinhas de sociedade, simples, de costumes brasileiros que lá provavelmente não é bem aceito. E também se comete algum tipo de crime. Ele perde a cidadania ou não? A partir do que ele tem, ele está blindado. Não, ele vai passar, sim, por uma avaliação. Ah, ele passa por um conselho. Ele passa por uma avaliação, por um conselho, por uma assembleia que vai decidir se ele perde ou não. Como ele já é... Viu, galera! Olha o brazuca, não pode fazer cagar. Como ele é reconhecido, com certeza esse trâmite, essa análise vai ser feita lá na Itália. Ele vai passar por essa assembleia lá, porque ele é cidadão italiano. Entendi. Ali, sim, podem, sim, cancelar a cidadania. E deportar o cara. Como houve, num período atrás, cancelamento de inúmeras cidadanias. Aleatória? Não, porque fizeram besteira. Porque contrataram empresas e consultorias que praticavam golpes. Ah, problema. Documentos falsos. Entendi. Reconheceu a cidadania lá, comprovou a falsidade, cancelaram mais de 5 mil cidadanias. Então, você foi esperto nas empresas que contratam. Com certeza, exato. Isso ainda existe. Muito. É o que mais tem. Olha, o senhor não tinha ideia. Principalmente nas redes sociais. Principalmente. Eu já tirei de circulação dois golpistas. Caramba. Um no Facebook e outro no Instagram. E eles, geralmente, conhecem tudo. Você pensa que, opa, o cara é expert em cidadania e tudo mais. Aí, cobram um valor de honorário lá embaixo. A pessoa, opa, eu vou nesse daqui. Porque ele está me cobrando menos. Olha, eu estou pensando até porque eu achei barato. O meu. Me cobrou. Mas eu procurei no Google. Vi que era... Fiquei no site. Vi que era ranqueado. Vi que tinha um histórico. Liguei. Fiquei atendido. Me mandaram um e-mail. Arroba. Bem certinho. Mas eu realmente fiquei surpreso com o valor. Não, mas o valor da cidadania portuguesa é menor do que o da cidadania italiana. Ah, é menor. Com certeza. Era bem... Não vou falar o valor. Até por uma questão ética. Isso que já faz um tempo. Está desatualizado. Eu posso prejudicar. Mesmo outras empresas. Não é porque eu não falei o nome da... Eu nem lembro. Mas foi meio que nem atendido. Porque eu... Na hora, sabe o que você fala? Vamos resolver. Aí você fala, puta. Depois eu vou me preocupar com isso. Tem outras prioridades. Aí foi um pouco antes da pandemia, cara. Aí virou toda essa loucura. Virou. Tiago, muito obrigado. Você tem vindo bater esse papo comigo. Acho que a gente vai esclarecer um monte de dúvidas. Tem pergunta aí? Pô, foi toda. Foi, né? Olha que bacana. Que bom, Clarice. Foi legal, cara. Esse episódio vai ter bastante corte aí. A galera vai curtir bastante, cara. Brigadão. Agradeço, Daniel. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado por você ter vindo aí. Imagino que tua vida seja meio corrida. Valeu, cara. Brigadão. Então, gostou? Joinha. Compartilha com os amigos que estão precisando desse tipo de informação. E não deixa de se inscrever no nosso canal. A gente está precisando de inscritos. que vocês assistem, 83% assiste e não se inscreve. Então, se inscreve no canal. E, se puder, a notificação para você receber sempre que tiver um episódio novo. Valeu! E, se puder. E, se puder. E, se puder. E, se puder. Obrigado.